Temos feito amigos para a eternidade? Teremos alguém na eternidade que vai correr ao nosso encontro para nos agradecer? Quem tem resposta para o Brasil é a igreja. Gente que ao ser reconhecida onde passa as pessoas vão dizer Esse andou com Jesus. Mas nós sabemos que muitas pessoas vivem sem propósito. Muitas pessoas não sabem porque levantam na segunda-feira cedo. Mas Deus tem um propósito para você e você precisa descobrir e viver esse propósito do Senhor. Aconteceu que Jesus chamou seus discípulos para descansarem. Quando atravessou o rio, encontrou uma multidão faminta. E diz o texto que Jesus olhou com compaixão. E aí eu vou dizer que acolher pessoas vai exigir de nós uma coisa. Abnegação. Deus lhe chamou para você ser útil no reino de Deus. Porque é a esperança da glória e a benção que Deus tem para você. Já tinha dito há mais dois mil anos atrás. Que nós passaríamos por lutas. Agora irmão, ou você enfrenta a luta. Ou você foge. Qual é a sua decisão? Amém. Amém.